Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou uma nova venda de 106 mil toneladas de soja para a China no dia 8 de setembro. As vendas feitas no mesmo dia para o mesmo destino e com volume igual ou superior a 100 mil toneladas devem sempre ser informadas ao Departamento americano. A China segue buscando soja para cobrir sua demanda interna e as necessidades de suas indústrias processadoras que estão com baixos estoques ao passo em que as vendas de farelo de soja continuam aquecidas na nação asiática. No Brasil, os preços de soja no mercado físico e em boa parte das principais praças de comercialização subiram acompanhados da alta de quase 3% do dólar frente ao real. Em Ponta Grossa, no Paraná, por exemplo, o preço subiu 2,41% para R$ 170,00 por saca. Ao mesmo tempo, diversas praças de Mato Grosso terminaram o dia sem referência. 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 Mato Grosso terminaram o dia sem referência.